Eu vi coroa de flores, parte das recentes, futuros promissores acabarem de repente Deixando a tristeza que paira entre a gente, uns de maior idade e outros adolescentes Eu vi as lágrimas da mãe, as lágrimas do pai, e a quebrada em peso, chorando em terra E fiel descanso em paz, aqui já é um guerreiro, desfalcando na terra o time de maloqueiro Eu tô com mó saudade, porque o tiquinho não vai mais voltar Eu tô com mó saudade, o nego tatas não vai mais voltar Eu tô com mó saudade, meu mano chapa não vai mais voltar Eu tô com mó saudade, nessa canção eu vim eternizar Tô pra passar minha mensagem e não apedrejar, mostrar pra molecada que o crime é ilusão E mesmo na dificuldade saiba recusar, vida bandida é dois caminhos, é cadê o caixão? Eu tô com mó saudade, porque o tiquinho não vai mais voltar Eu tô com mó saudade, meu mano tatas não vai mais voltar Eu tô com mó saudade, porque o peitinho não vai mais voltar Eu tô com mó saudade, nessa canção eu vim eternizar Eu vi coroa de flores, parte das recentes, futuros promissores acabarem de repente Deixando a tristeza que paira entre a gente, uns de maior idade e outros adolescentes Eu vi as lágrimas da mãe, as lágrimas do pai, e a quebrada em peso Chora no enterra, infiel, descanso em paz Aqui jaz um guerreiro, desfalcando na terra o time de maloqueiro Eu tô com mó saudade, porque o tiquinho não vai mais voltar Eu tô com mó saudade, o nego tatas não vai mais voltar Eu tô com mó saudade, meu mano chapa não vai mais voltar Eu tô com mó saudade, nessa canção eu vim eternizado Eu tô com mó saudade, eu tô com mó saudade, eu tô com mó saudade Obrigado.